Nesta segunda empoliana moça, Tânia reclama com Otto em relação a pouca quantidade de dinheiro na conta dele. Ele afirma que tem mais dinheiro guardado em um cofre. Cláudia fica feliz com a formatura surpresa que a família preparou. Tânia surta pela mansão de Otto. Ruth liga para João e Tânia pede que ele invente uma desculpa. Gael assiste a um vídeo da peneira do Sub-15 dos Juventus e pensa em se inscrever. Em conversa com André, Raquel diz que se inspirou em Cláudia e quer investir em seus sonhos, tirar um ano sabático e fazer um mochilão. André pergunta se Raquel quer terminar com ele, mas a namorada convida ele para ir junto com ela. Tânia passa a noite na mansão com a família de Otto feita de refém. Luísa consegue apertar um botão secreto de um dispositivo móvel que fica escondido dentro de um livro, ativando a Sara. No laboratório, Sara liga e se depara com o Pinóquio desconectado. Luísa conseguiu. E aí Obrigado.